A inovação social e o empreendedorismo estiveram no centro do debate da Conferência Internacional, organizada pela Câmara Municipal de Lisboa e pela INTA. A Estratégia Municipal para a Habitação e Desenvolvimento Local foi apresentada pela vereadora Paula Marques, que no Gabinete de Estudos Olissiponenses explicou também os principais objetivos desta Conferência. No fundo, tendo um equilíbrio entre aquilo que é a intervenção na habitação e a promoção da habitação e o desenvolvimento local, eu poderia dizer que é a construção e implementação de mais planos de desenvolvimento local ao longo do território, da densificação daquilo que são os gabinetes de apoio aos bairros em intervenção prioritária, como um processo de co-governação nos territórios, com as juntas de freguesia, com as associações ex-memoradoras, com a comunidade académica, no fundo com os parceiros sociais que trabalham nos territórios e também muito especificamente naquilo que tem a ver com Lisboa e a rede de desenvolvimento local de Lisboa. Lisboa faz parte de uma grande associação que ajudou a criar, que é a rede de associações de desenvolvimento de base local de Lisboa e que será também uma estrutura de pensamento e da ação para a cidade e muito em particular aquilo que vem aí do novo quadro de financiamento europeu e nacional. Durante a tarde, o destaque foi para o empreendedorismo, que já valeu a Lisboa o reconhecimento internacional com a atribuição do Prémio Europeu Cidade Empreendedora. Coube a Graça Fonseca a apresentação das estratégias desenvolvidas pelo município nesta área nos últimos anos. Para a vereadora, Lisboa está no bom caminho. O que Lisboa fez, não só seja conhecida por representantes de outros países, mas também que de alguma maneira possa servir de inspiração ou pelo menos de exemplo para que outras cidades e outras regiões que querem desenvolver esta área de economia e inovação assente muito na capacidade de atrair empreendedores e desenvolver novas ideias de negócio, que possa de alguma maneira ser também útil para representantes de outras cidades que estejam, no fundo, com os mesmos desafios que a gente de Lisboa tem, que é como atrair para cá pessoas, como criar aqui condições para abrir novos negócios, como atrair empreendedores de outras cidades que querem aqui vir para Lisboa. No fundo, as cidades são todas confrontadas com os mesmos problemas e desafios e, portanto, é bom trocarmos estas impressões porque ajudamos mutuamente a desenvolver esta estratégia.